Um gesseiro que trabalha na reforma de uma casa lidava com placas de gesso com o formato de pentágono regular. Quando percebeu que uma peça estava quebrada, faltando uma parte triangular, conforme mostra a figura. Está faltando essa partezinha aqui. Para recompor a peça, ele precisou refazer a parte triangular que faltava. Vou marcar aqui. E para isso, notou as medidas dos ângulos XYZ do triângulo ADE. As medidas de XYZ em graus desses ângulos são... Então vamos lá, pessoal. Vamos identificar quem são esses ângulos. O ângulo X, eu vou identificar ele aqui na figura. É o ângulo EAD. Aí você tem que olhar o cara que está no meio. É onde eu vou marcar. Quem é o cara que está no meio? É o A. Então o ângulo A... O ângulo A, que é esse ângulo aqui, ele é o valor de X. Ele está representando o X. Beleza? Vamos lá. Y é o ângulo EDA. Quem é que está no meio? É o D. Então o D está representando o Y. Já achei o X e já identifiquei o Y. O Y é esse cara aqui. Agora eu vou identificar o ângulo E. Quem seria o ângulo E? É o Z. Quem é o Z? É o AED. Não é o E que está no meio? Não. O ângulo E representa o Z. Vou até puxar aqui a setinha. O ângulo E representa o Z. Agora vamos lá, pessoal. Vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Prova é tempo. Esse polígono aqui é um pentágono regular. O que significa regular? É que ele tem todos os ângulos e todos os lados o quê? Iguais. Então vamos lá, pessoal. Em relação ao lado. Esse lado. Eu estou marcando aqui para identificar que é igual. Esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Bom, se esse lado é igual a esse, esse triângulo aqui é isóicelis. Qual é a característica básica do triângulo isóicelis? Ele tem dois lados e dois ângulos iguais. Então, pessoal, o ângulo X é igual ao ângulo Y. Obrigatoriamente. O ângulo X é igual ao ângulo Y. Por quê? É um triângulo isóicelis. Beleza? Aí eu vou usar, pessoal, para matar essa questão, de uma forma bem tranquila, a ideia do ângulo externo do polígono. Ó, esse ângulo aqui que eu marquei, aqui do lado de fora, é chamado de ângulo externo. É o AE. Tá legal? E esse cara aqui da parte de dentro é o ângulo interno do polígono, que é chamado de AI. Mas, pessoal, de boa, é muito mais rápido você trabalhar com ângulo externo do que com ângulo interno. Por quê? A fórmulazinha é mais simples. Qual é a fórmula para calcular o ângulo externo? Essa daqui, ó. 360 sobre N. Então, usando essa fórmula, eu encontro o ângulo externo do pentágono regular, de uma forma muito tranquila. Então, eu vou pegar aqui, ó, 360 e vou dividir por N. N seria o gênero do polígono. Em outras palavras, a quantidade de lados. Como é um pentágono, ele tem cinco lados. Então, vai ficar 360 dividido por 5, que vai dar 72 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, que é o ângulo externo, ele vale quanto? 72 graus. Todo mundo acompanhando o raciocínio? Esse é o ângulo externo. Só que esse ângulo externo do pentágono, ele também é ângulo externo do triângulo. E qual é a propriedade do triângulo? O ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes. Só que X não é igual a Y. X não é igual a Y. Então, esses dois ângulos somados têm que dar quanto? 72. Como eles são iguais, eu vou pegar 72 e vou dividir por quanto? Por 2. Aí vai quanto para cada lado? 36. Então, eu já sei que o X é igual a Y e o valor de cada um deles é quanto? 36. Só falta achar agora o valor do Z. Como é que eu vou achar o valor do Z? Muito fácil. Eu posso ir no triângulo ou aqui, ó. Isso aqui é um ângulo de meia volta. É a metade da circunferência, ou seja, vale 180 graus. Se aqui é 72, esse pedacinho aqui vai ser 180 menos 72, que vai dar 108 graus. Então, o valor do Z seria quanto, pessoal? 108. Aí você vai olhar ali as opções. Qual seria o gabarito, pessoal? Letra C.